Você é da minha vida Nós vamos lá no céu, viá com o amor Nós vamos lá no céu, viá com o amor Levanta a mão, canta pra mim, canta pra mim, galera Vem Eu te dou meu coração E aí, meu amor Eu te dou meu coração Só pra ajudar o quanto eu amo os papais Se algum dia eu te encontrar Não sei se meu coração vai resistir Eu não vou, não vou Mesmo assim vou esperar esse cabelo Você é da morrer de paixão Amor e solidão Solidão Você é da morrer de paixão Ai, 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 amor Eu te dou meu coração Eu não vi a galera canta bem alto, canta bem alto, a galera Eu não vi, eu não vi E se o teu jeito cai, vai no Jordão Meu amor Meu amor Roda azul, Roda azul, vai Meu amor Meu amor Meu amor Vai, tamo junto Tô fazendo isso aí, né? Agora canta bem alto, canta bem alto que eu peguei Agora tu põe o mal de Deus, canta aí Você é meu nosso céu Diz aí Você é meu 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 amor Você é meu 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 amor Eu te dou meu coração Meu amor Eu fico louco por essa paixão Te dou minha irmã, tamo junto Pra mostrar o quanto eu amo você Se algum dia te encontrar Não sei se meu coração vai existir Mesmo assim vou esperar esse momento Se é pra morrer de paixão, amor Eu sou de amor, eu sou de Deus Se é pra morrer de paixão, amor Ai, 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 amor Abre o coração e canta comigo e canta a galera, vai Não sei se meu coração vai existir É assim que tem que ser Holodum 2016